Aqui na Agraer, você, agricultor familiar, encontra assistência técnica para produzir mais e melhor. Vamos aprender conosco? Nossa extensionista jovelina vai falar sobre como identificar e capturar abelhas nativas sem ferrão. Vamos lá? As abelhas nativas sem ferrão, elas são endêmicas aqui do Brasil. São cerca de 270 a 300 espécies. Elas são menos conhecidas que as abelhas africanizadas. As abelhas africanizadas são aquelas abelhas que vieram com os imigrantes. Nós, quando observamos uma abelha africanizada, ela tem uma coloração mais amarela, o abdômen tem listras e ela tem um tamanho que nós consideramos grande. Já as abelhas nativas sem ferrão, são abelhas que possuem várias outras cores e também elas são menores normalmente. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos cerca de 35 a 45 espécies que são endêmicas aqui do estado. Dentre as mais conhecidas, que são mais indicadas para a produção, para a agricultura familiar ou para hobby ou para educação ambiental, são a abelha jatai, a abelha marmelada, as mandaçaias, a mandaçaia pantaneira. Nós também temos a canudo, nós também temos a lambiolhos, que é uma abelha mirim. Todas essas, elas são importantes para o nosso bioma e elas são muito importantes também para a polinização. Por exemplo, uma cultura do morango, ela será polinizada, ela terá mais frutos, frutos mais doces, a fruta será homogênea, então mais fácil para o comércio e aumentará a renda do produtor rural. Além da polinização, que é a parte mais importante das abelhas, nós também temos os produtos. E as nossas abelhas nativas sem ferrão, elas têm todos os produtos da outra abelha. Então, nós produzimos mel, nós produzimos pólen, própolis, a cera e podemos vender também o enxame. Então, todos esses produtos podem virar renda para o produtor rural ou até mesmo um produtor urbano. As abelhas nativas sem ferrão, elas são organizadas socialmente. Onde nós temos uma rainha, as operárias, o zangão e todos eles vivem de forma social, agrupada. As abelhas nativas sem ferrão são animais silvestres. Portanto, quando nós encontramos esses animais dentro do tronco de árvore, nós não podemos retirar. Para iniciar uma criação de abelhas sem ferrão, pode ser através de escapete, onde o enxame realizou uma divisão, uma multiplicação natural e aquela nova colônia se alojou dentro da isca. Ou então, nós podemos comprar os enxames. Quando compramos os enxames de abelhas nativas, nós temos que exigir GTA, nota fiscal e também autorização de criação que é feita pelo Imaçu. Outro procedimento necessário para a criação de abelhas nativas é a inscrição na Iagro, onde nós informamos quais espécies estamos criando, qual a origem dessas espécies e a localização do meliponai. As iscas podem ser compradas através da internet ou então confeccionadas. No site da Agraer tem um link que explica como fazer essas iscas. Curta a Agraer nas redes sociais e procure um dos nossos escritórios em todos os municípios do Estado para ter acesso à nossa assistência técnica.